Pronto, Cabral, vou me ter e tô ótima, ótima. E eu aflitíssimo. Qualquer dia você arrebenta uma veia da tua garreta. Ah, eu vou tomar um uísque antes de dormir. Ah, eu vou fumar um cigarro antes de dormir. Olhinha, eu vou conversar com você. Vamos conversar, Olhinha, antes de dormir. Minha querida, sabe o que é? Não me leva mal. Folga. Ah, não, Cabral, pelo amor de Deus, eu não acredito que você esteja propondo folga de novo. É muito cara de pau, pelo amor de Deus. Você tá muito grude. Você é o primeiro que volta atrás. Você quer saber onde eu tô, você morre de cima de mim, quer encontrar, me telefona. É você que me telefona. É você que me telefona. Nós não somos um casal normal, minha querida. Você tem que entender isso. Um homem normal vai trabalhar de manhã, só vê a mulher de volta de noite. De vez em quando ele viaja a serviço. Nós não, senta aqui. Nós dormimos juntos, acordamos juntos, trabalhamos juntos o dia inteiro. No dia seguinte a gente dorme junto e acorda junto, aí trabalha junto o dia inteiro. E ninguém segura a gente, ninguém trabalha melhor do que a gente, que é o gente fixia. Não, desfixia. Ricardo era namorado de Glorinha antes de Cabral aparecer. Amoro sério, dois anos. Ela dezenove, ele vinte e um, as famílias faziam gosto. Mas como o amor tem desígnios indomáveis, um dia ela começou a ficar distante e cheia de mistérios. Ricardo custou imaginar que ela tivesse outro. Era difícil pra ele pensar que alguém pudesse traí-lo. Foi lindo o romance de Cabral e Glorinha, apesar da diferença de idade. Eles ficaram loucos um com o outro quando se conheceram. Em seus primeiros encontros, bebiam uma garrafa inteira de uísque e até de poar, falando, falando, antes de terem coragem de subir pro apartamento. Tal era a intensidade do encontro. Gente, você sabe o que é o seguinte? A gente precisa chamar as pessoas para... Para de beber, Glorinha. Calma, calma. Você bebeu um ensaio inteiro, pô. Parece uma alcoólatra. Alcoólatra. Além de você acabar com o teu fígado, você fica dando mal exemplo. Teatro, pra mim, é coisa muito séria. Diogo, é o seguinte. A gente precisa chamar pelo menos uma pessoa para assistir o ensaio. Eu tenho sido um touro com você. Eu sei que você está separado de mim. Você tem direito de ter os outros homens. Eu fico atrapalhando a sua vida. Você pode ter três mil. A mim não me importa. Se você quiser, eu fico amigo deles todos. Eu beijo todos eles na boca. Na Glorinha. Vamos fazer, querido Astor Hevesky. Você adaptou. E a gente queria tanto fazer. A gente pode representar junto, dirigir junto. E só se encontra no ensaio. Só no ensaio. Logo depois, acabou o ensaio, vai cada um para o seu lado cuidar da sua vida. Você com seus amores. E, se possível, eu com os meus.